E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, voltamos com mais uma gameplay de D.D.Island. Estamos aqui na Delegacia de Polícia. Vamos... Vamos preparar... Vamos ver... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem... Tudo bem... Onde é que ele estava? Sol! Vamos pegar... Isso é tudo a nossa comida! O que eu devo dizer a essas pessoas? Não estou... Ainda está mais fraca que a nossa... Vou trocar... Beleza... Essa faquinha está aqui... Bacana, né? Deixa eu fazer o seguinte... Vou botar a faquinha aqui... Vou jogar fora... Vamos ver... 11... Aparece... Deixa a pegada... Aquele ali bem guardadinha... É... O que o diabo é? É o único jeito de fazer... Mas... Foi a única maneira de limitar a infezade. O que o diabo? Quem é você? E como você conseguiu entrar aqui? Você está aqui para encontrar comida e medicina. Bem, eu estou desculpado, mas isso é impossível. Nosso serviço é limitado, e precisamos de tudo que temos. Isso é tudo que eu tenho a dizer para você agora. As pessoas estão esperando por mim, e eu tenho coisas para fazer. Eu vou cortar, porque foi a mesma corticene que deu aquela outra hora. Tá, a gente tem que ir agora. Fazer supermercado em Jordan. Só um minuto de tempo antes do rio da polícia e de cair as portas. Estou seguro de que há um plano de emergência em lugar. Ele não é um homem estúpido. Olha como é o pior. Opa! Aqui, eu ouvi que você está falando com o Ministro. Eu sei onde você pode encontrar o que você precisa. Não longe daqui há um mercado. O problema é que foi sobrevido por uma das gangas rascals. Eles vão te matar o tempo mais rápido que olhar você. Mas eu sei uma maneira através das esmeras. Não é um trecho fácil, mas você não olha o tipo que é facilmente descarregado. Interessado? Eu vou tentar. Vamos lá. Resumindo, temos que ir de novo pelo esgoto. Eu vou só fazer uma coisa. O lugar inteiro está se sentindo, você sentiu isso? Não, não, os bandidos. Estão sentindo dentro desse mercado. Tudo está segura. Eu achei que dava para abrir uma dessas portas. Você ouve lá? Não, não, não. Vamos lá? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. 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 Você acha que esses barricades são suficientes? Eu me pergunto se eles podem sentir-nos. Por causa de um burro, eles caíram-se. Estão chegando, centenas de pessoas. O principal é pular aqui e ir pelos calões para fora. Isso não é verdade. Eu só continuo pensando que eu vou acordar. Mas, no nosso caso... Não é pra ir... ali. Nós temos que ir pra cá. Eu vou achar um álcool, cara. Se eu entrar na sala para a oficina do ministro e buscar uma bota de bumbos... Eu apreciaria. Qualquer coisa vai fazer. Se eu estivesse aqui esperando o doomsday... O menos que esse burro púmpico pode fazer... É ter certeza de que eu estou bem lubricado. Você quer fazer? Tem alguma coisa para mim? Obrigado. Isso. Isso deveria arruinar meu brilho por um pouco. É na sua parte, então. Um outro lugar que tinha álcool, caso a gente não tivesse nada. Mas é nessas que eu digo que sempre peguem tudo. O que tiver... Na sua frente. No caso contrário... Vai dar trabalho. E nós vamos de novo para o esgoto. Eu amo esse esgoto. Eu disse que você foi free! Eu disse que você foi free! Eu vou dar uma consideração aqui. Olha. Dá para saber que a água... Causa um dano. Eu só vou abrir, assim... Eu vou abrir. Eu vou abrir aqui... É muito fácil, né? Ah... E você terça disso. Ah... Não era pra tomar, mas... tudo bem. Embaixo dessas coisinhas aqui, sempre tem também alguma coisa. Na parte da selva, tem bastante itens escondidos desse jeito. Suicida aí. Abriu, se afastou. Lembrando que eu tenho essa mania de jogar as coisas nos zumbis, mas... Se você curte mais avançar com o grupo, fique à vontade também. O que é isso? O que é isso? Ok. Ok. Cheio de zumbi ali, pra variar. Um conselho? Eu tô indo meio direto, mas... Se você escutem... Explorar tudo? Explorar tudo? Tirar tudo? Que vez por escapados. Hero da Mãe. Vamos deixar. Aqui do ladinho tem... Achei que tem uma bancada. Confundi. O mapa ficou meio parecido. Eles reaproveitam muito o cenário. Podem reparar, quando vocês forem olhar, é um lugar que tem uma bancada bem escondidinha, bem ali do lado. Nossa, soltou uma bunda. Resolvi. Entrada do supermercado. Tem uma dos crânios de caveira que está escondida embaixo do esgoto também. Embaixo não. Aí, dentro da parte do esgoto. Tá. Chegamos aqui. Nessa parte, tem muitos bandidos. Então, bandidos... Quero dizer, são humanos. Aqui embaixo, tem uns zumbis. Mas em cima... Em cima, são todos humanos. O que é isso? É muito ruim. Que coisa é só. Por que é isso? Eu estou me arrumando. caramba ela tomou uma nossa jurava que eu tinha visto a sombra de um zumbi se não me engano ele na frente vai ter um tag Fiquei esperto não foi o tag mas O que é isso? Achei que ia ser um Thugger, mas era um desses gordinhos. O que temos aqui? Bolts. Preciso de Energy Link? Acho que não. Opa, mais um mod. Fruta. E esse livro que é espalhado por aqui no canto do jogo. O que é isso? Essa parte não. Mas quando a gente entrar para valer dentro do mercado, lembra? A gente matou ele só na base da... Acertar. Vamos recuperar a nossa energia aqui. Nossa, eu liguei errado de volta. Opa! Vamos ver se tem alguma coisa que a gente joga fora para pegar aqui lá. Essa daqui é 17. O que a gente pegou agora é 19. Nossa, eu vou jogar essa aqui. A gente está levando para frente isso aqui. Vamos lá. O martelo de V-16 tem um martelo que se chama San Gabriel, acho que eu conheci, hein? Ele tá vivo, cara! Cadê ele? Haha, sério? Me afastei porque às vezes dá um bug e acerta o... O tambor ali já era... Não. Não dá. Não dá no fantasma aí. Pistole. Pegando a abolição de pistole já sabe, né? Quando que estiverem carregando os botijão também, tome cuidado. Pra não acabar tomando o dono. Levar um tiro nele e spot em nossa cara. Oh, droga. Seiscentos e noventa e dois. Mais forte que o nosso. É. Não vai, velho. Não vai, velho. Álcool. Álcool. Nossa vida. Impressionante. Tomem cuidado pra não esquecer de pegar esse item aqui. Porque senão depois só vindo de novo até aqui. E sinceramente... É... Bem trabalhoso. A gente já tava ali na delegacia, por isso que não foi tão complicado, mas... Imagine desde o... De lá do começo. Da estação de tratamento. Pra vir até aqui. Quem te letiu de novo? 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 Não me engano! Vai causar um bug pra já. Espantido aí. Aqui a gente consegue pelo menos pegar uma metralhadora no final. Aqui a gente consegue pelo menos pegar uma metralhadora no final. Basta lá. Olha a minha gata. Tão que estourada a cabeça desse cara é louro. O cara não para e fica dançando. Voltou pra cá. Oh não! Acabou avançando. Esses freezers aqui também tem champanhe, tá? A arma dele é mais forte que a nossa. Já trocamos. Vamos eliminar todo mundo aqui mesmo. Mais um champanhe. Vamos lá, você coelho! Normalmente nesses caixas eletrônicos aqui também tem bastante dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, você coelho! Vamos lá, você coelho! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só ir com calma aqui, não tem problema não. É só ir com calma aqui, não tem problema. Essa é a primeira parte do mercado, tá? Tem mais ainda. Mania de apertar o botão do mercado. Talvez há algo aqui. Dá uma loteada. Nessa parte aproveitem para ver tudo agora. Por setor. Porque depois vocês não voltam mais pelo mesmo caminho. Se não me engano, aqui tem uma shotgun escondida. Tem algum lugar por aqui. Deixa eu confirmar. É, tem sim. Só que eu estou sem espaço. Então vamos jogar fora alguma coisa aqui. Essa daqui custa 90. 94. Já fiquei essa. Vou pegar essa shotgun. Pistola. Vamos deixar aqui. Um monte de deadbears. Vai ser uma coisa que eu gostaria de estar perto. Vem. Ó. Vem. 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 Você é morto! Eu estou ganhando as 1.500... 1.600... Claro que não são todos tão cheios de dinheiros. Repito, nunca deixem de olhar. Aqui a gente pode comprar um refrigerante... Sim, precisa ser. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A gente vai passar naquele lugar ali, ali vai ter um daqueles grandões que só correm, sabe? Aqui é uma camisa de força. E eles tramam o caminho pra gente não conseguir ir por ali, pra gente ser obrigado a passar pelo outro caminho. Vamos ficar preparados. Dessepou o cabeceão. O fato. Eu tô com a machete aqui, eu tô equipar a elétrica. Onde está minha? Cadê a machete? Ah, tá brincando que bugou de novo. Cadê? 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 O que é aqui? Ah, aqui, apareceu de volta. Deixa eu jogar fora esse negócio aqui. Pegar isso de volta. Pegar a manchete no lugar dessa aqui. Vamos se preparar para encarar o grandão. Tá por aqui. Ó. Se você não quer enfrentar ele, dá para trancar ele também. Vem aqui e prende ele. Esse mod de choque é muito bom. Nossa, acertou. Achei que tinha escapado aí. Tem uma recuperação de vida aqui, né? Vamos economizar um pouco. Qual que é a machete melhor? Eu acho que a minha é ainda melhor. Vou pegar meu cutelozinho. Daqui a pouco a gente vai voltar para o fervor com os tiros que eu tenho agora. Ah, tá. Aqui são os reféns que esse pessoal fez. Eles trancaram essa galera aí. E eles não tinham como fugir por causa dos zumbis. Apenas que essa galera aqui a gente nunca mais salva. Elas ficam aí eternamente. Ou eles escapam sozinhos. Ou eles escapam sozinhos. Não é porque ela faz milagre, né? Os outros inimigos tudo amarelo. Amarelo no vermelho. A única pena é que não existe sniper nesse jogo. O que ele entrou por causa das urnas. O que ele entrou a vermelho? Não é porque eles estão fazendo o que o cgrado tem. Mesmo de questão idê. Usar isso. O que eles estão no vermelho? Não é porque eles estão no olhar. O que eu acho que eles estão no olhar. Apenas uma vez tão % nareугada. Outro. Nossa. Siega. Vou fazer mais uma coisa Deixa eu jogar fora O que eu vou jogar fora? Level 17 Vou pegar a metralhadora que o cara tem aqui Vamos só O que esse daqui faz? Charm da mexe, estamina A gente cobre aí Precisa Vou pegar esse daqui Vou pegar esse daqui Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maybe there's something useful. Tchau. Essa aqui tá melhor? Vamos ver o que tem aqui. Uma arma nível azulzão. Vamos pegar ela, lógico. Vamos jogar fora algo que seja ruim. Vamos fazer aqui, né? Bom, agora que a gente já limpou o lugar. Vamos trocar a pistola. Nossa, essa nossa arma aqui, infelizmente, já deu o que tinha que dar. Ela só tá aguentando e forte porque eu dei aqui esse upgrade nela. Se não... Pelo menos... Tem uma arma melhor que a nossa. Aqui mais uma melhor. Na parte da selva também tem bastante... Inimigos que são... Que vão usar... Armas. Então... Aqui foi o que eu que joguei. Só comida. Aqui dentro do mercado, acabou o que a gente tinha que fazer. Agora a gente pega aqui. Colocou no... Container caminhão. E transportaremos. Se a gente não morrer... Primeiro. Pegue-se. Pegue-se. Nós estamos covendo-te. Caramba! Eles estão vindo! Ah, porra! Você tem companhia! Corre-se! E... Lógico! Esgoto de novo! Só porque eu odeio esse esgoto. A gente vai voltar lá pra delegacia agora. Só que delegacia vai estar tomada. Eu vou fazer uma troca. Cadê? Ah, não. Já tá aqui, mas eu vou... 16 15 Ei Ficar sempre enquanto vai Nossa armamento está cada vez melhor Lembra que estava tudo enferrujado As armas que a gente pegava A gente mal consegue ficar com a vida cheia Já vem algum zumbi E fela com a gente Entendi O que deu? 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 Talvez é mais rápido fazer isso Do que ficar Esperando a boa vontade De ele vir até perto da gente Obrigado Eu... Minha dimana Que lindo O que é isso? O que é isso? De uma vez pra lá A gente já liberou a habilidade Pular em cima da cabeça dos homens Chegamos na polícia Só que ela está tomada nesse momento Então vamos tomar cuidado Começamos vendo Um simbolozinho roxo O que é isso? 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 Você está terminando Embaixo também Nossa queridão aqui O nome dele mesmo? Aquele que apareceu, é o nome dele? A gente vai por aqui, mas a gente não consegue voltar. Vamos dar uma olhada para nós. A gente não tem como olhar. Fechado. Ok. Bom que ele deu dano ao meu grandão também. Que não é obrigado a ir lá embaixo. Vamos escutar. Vamos lá. Não? A gente tem que ser bem esperto nessa parte aqui, pra não acabar morrendo Ainda mais por besteira Aqui agora tem a ser liberada essa ermita Não faz diferença nenhuma fazer isso Mas é divertido A nível de XP também Não faz diferença nenhuma Não faz diferença nenhuma Não faz diferença nenhuma Escuta o barulho toda hora Parece que toda hora tem alguma coisa aparecendo aqui do nosso lado A gente tá aqui na frente da parte do prefeito Oh cara Um cara satisfatório Nossa A viagem rápida já era também? A cara dele já. Que zoado. Vamos olhar. Vou pegar a vazão. Blueprint? O diamante que tinha aqui não. O cofre? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre parece mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adivinha quem tá aqui. Né? Vamos lá. 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 De novo. Adivinha pra onde que a gente vai? Isso mesmo. Aquilo que todo mundo ama. O bom. O velho. Esgoto. Checkpoint. Checkpoint. Ai ai. Agora. Agora a gente não tem mais uma maquinha. Bem claro que onde a gente tem que ir. É. AIN. Ela é durada pra tudo. A partir do o resto. A まúna. FAMIRA. Encerá. AIN. 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 Ainda de boa, a volta, uma M. Acá não vai ter nada. Ainda não vai ter nada, não vai ter nada. Ainda não vai ter nada, não vai ter nada. Ainda não vai ter nada, não vai ter nada. Não vai ter nada, não vai ter nada. Opa! Nível dourado, amarelo. Tem uma coisa que eu posso jogar fora. Tem uma coisa que eu posso jogar fora. É bom no baú, não colete. Deixe quieto que ele vai cancelar. E vai abrir na sua sala. Mas espera aí. O que é que está mostrando? Não quero aqui, não aguardo. Opa! Essa de metal. Nossa, cadê aquela pequenininha? Nossa, cutela. Cara, perdi o cutelo de volta. É incrível como eu consigo perder esse negócio tão rápido assim. É incrível. É incrível. Opa! 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 Agora de volta... Aqui não tem nada... Não. Se não me engano, nesse lugar que a gente está aqui, a gente vai acabar indo parar no esgoto do meio do rio. Lá também é uma região que vai ter bastante zumbi. Então, prepare-se. Esse grande ar. Sempre assim. Nunca deixe ele respirar, porque se deixar, ele atrapalha muito. Não, não, não. Não. Pronto. Peguei mais um item aqui. Achei que o cara ia levantar. Achei que o cara ia levantar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Descebou-se a cabecinha do bimpolho. tem esse negócio aqui, eu acho que esse aqui deve ser pelo menos o que eu falei, sabia que tinha um que era uma bancada de trabalho e olha só, vem no molde o que que esse aqui faz? estamina amare 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 Tchau, tchau. Mais uma latinha. Só olhar o que tem aqui. Já foi aqui que a gente... Tinha ido no começo. Mas, como eu disse, não é para... Aquele lugar que a gente tem que ir. A gente vai sair no... Riozinho de esgoto. A gente vai sair no começo. Não vai abrir. Ah, não acredito que não está me ajudando. Que besteira. Que besteira ela fez. Um revólver. Deixa eu ver mais uma vez. Duzentos e pouquinho. Vale a pena. Aqui também tem mais uma porta. O que é? O que é? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Estamos quase, quase, quase saindo. Antes que esse cara me arremessa aquela tábua e deixa a minha vida miando. Cadê? Só terminar de observar o que tem pra cá. Outra saída. Bom, não vamos ficar brincando muito. O vídeo já tá ficando longo. Eita. Finalmente saímos do esgoto. Como eu odeio esgoto. Mas demora e vinte já. Deixa eu me... Localizar aqui e ficar. Igreja. Marcar. A gente ir correndo. Nem vou perder tempo. Pra gente salvar um pouco o jogo num lugar mais... Tranquilo. Eu tô indo. Tentando fazer todas as missões possíveis no jogo. Por isso que demora. Mas essas últimas missões que a gente fez... São consideradas as missões principais. E... Tirando elas, as outras são todas opcionais. Então... Só faz... Se a gente quiser. O que é? O que é isso? É isso aí. Não, não. Não, não. É isso aí. Não, não. É isso aí. É isso aí... Essa aqui é nível 13 ainda. Essa aqui a gente vai vender. Esse também. Quanto que custa? 815. Só tá abaixo. Fui com a freira. Ele é um bom homem. Você tem que olhar para eles. Por favor, corre! Muito obrigado. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.